Se Deus está cuidando de tudo Se Ele tem tudo nas mãos dEle, o controle da vida e da morte Porque você ainda está preocupado Descansa o teu coração Porque quem te prometeu Ele te garante Aleluia Sinta o toque dEle aí, Ele está curando aqui neste lugar Oh, aleluia Venha sobre este lugar, Jesus Venha como um bálsamo de cura aqui Consola o coração ferido, Pai Escute aqui Está se preocupando à toa O diagnóstico do homem não significa nada Por quê? Você precisa confiar Descansa 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 Oh, aleluia Sou eu quem dou a vida Sou eu quem tiro a vida E determinado E determinado Eu quem faço Quem é o homem pra por um ponto final Algum que eu não coloquei Descansa Não entre em desespero Descansa 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 Pode ser Esse mal não é pra morte Descansa Descansa Você só precisa confiar nele, entregar pra ele Você vai ver quanto tempo chega Deus vai honrar você E vai trocar o choro para o hino de vitória Vai sobrar motivos pra São Luís Da glória, 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 da glória Ei, persevera e não vai parar a ordem do Senhor Quem tá preparado pra viver o novo de Deus? Quem tá preparado? A ordem do Senhor pra sua casa, pra sua família, pra sua saúde, pro ministério É que não vai parar Porque a ordem do Senhor É pra continuar É pra continuar É pra continuar É pra continuar Descansa